Ora pessoal, tá bom com vocês? Vem cá prozear um cadinho, né só? Pra falar desses caboclo enforgado, que tem a intenção de namorar com as nossas fias. Então você fique de butuca aí, nas regras de modo de você namorar com a minha fia. Mas onde eu prozear com vocês? Compadre, véi, se você tiver aí no YouTube, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Pro canal crescer mais um pouquinho, ativar o tar do sininho, a clicar aí no joinha. E se você tiver no Facebook, claro que você deve compartilhar e marcar os compadre. E também os caboclo enforgado aí, pra já ficar sabendo as regras, modo de namorar com as fias dos outros. Primeira regra pra você caboclo enforgado. Você deve ter um bom de desemprego, porque só de papel higiênico, ela gasta mais de 500 mangos por mês. Então você deve arrumar um bom de um trabalho. Segunda regra é o seguinte. Então você olha bem aqui na bolita dos meus olhos, que eu vou te dizer o seguinte. Não gosto nadinha do você não caboclo. Então ficamos entendidos, que nada do que você vai fazer, vai mudar isso. A terceira regra é o seguinte. Você não vem aqui no meu barraco, cair zorba pra fora da carça não. E respeite o meu território. A quarta regra, você não deve usar brinco, nem príncipe nas ventas. E nem costurar a carça nos couro, tipo o tal do Gustavo Limão. E a quinta é o seguinte. Se você chegar a machucar ela, e eu vou te machucar em dobro, seu caboclo safado. E a sexta regra é o seguinte. Se você combinar as horas comigo, trate de ser homem de palavra, seu moleque. E traga ela antes das horas combinada. A sétima regra é o seguinte. Eu acho bom você ter um bom de um plano funerário, rapaz. Oitava regra, aracabouquinho. Se você mentir pra mim, e eu vou descobrir. E aí o bicho vai ficar preto. E a nona regra, pra você ficar de boa aqui comigo, assunta só bem isso. Ela é minha princesa, e ela não é a sua conquista, rapaz. A décima prosa pra nós ficar bem entendido, tá bom? Os encontros só nos locais públicos. Se você quiser um romance, tu vai ler um livro. Ou ver as viadades que acontecem na televisão, rapaz. E a décima primeira regra, pra encerrar essa prosa aqui, pra nós terminar a conversa. Tá bom, seu caboclinho? O que você fizer com ela, e eu vou fazer o dobro com você. Você entendeu? Seu cara de prequito. E você é besta, su? O que você tá reclamando aí das minhas armas? Você não sabe o que é sismatográfica, não, rapaz? Ah, seu cara de prequito. E olha só, não se esqueça de compartilhar e marcar os caboclinhos que querem se meter a besta e namorar com a sua fia. Não se esqueça de compartilhar também. Até o próximo vídeo. Seu cafumango, véi.